Vejo dentro dos seus olhos que você não é feliz Que você não vive a vida que sonhou e sempre quis Isto me deixa tão triste, eu queria tanto lhe ajudar Este amor que hoje lhe falta, ele tinha a vida inteira pra lhe entregar Você já está cansada de viver a vida ao lado de outro alguém Quando está ao lado dele você fica triste, não se sente bem Pena que a vida nunca é do jeito que você quer Mas o teu amor é grande e você espera o tempo que quiser Pode passar muitos anos, mas os teus cabelos podem pratear Nada disso lhe interessa, seu amor é grande e sempre vai durar Teu amor é verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar Teu amor é verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar É verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar Pode passar muitos anos e os teus cabelos podem pratear. Nada disso lhe interessa, seu amor é grande e sempre vai durar. Seu amor é verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar. Seu amor é verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar. Seu amor é verdadeiro, nem mesmo o tempo pode apagar.